Agora que você já aprendeu o que é o Google Meu Negócio e como criar o seu perfil para que a sua empresa apareça no Google, eu vou te dar algumas dicas importantes. Quanto mais completo ficar o seu perfil dentro da ferramenta, quanto mais interações você tiver com os seus clientes através da plataforma, ou seja, quanto mais você responder os comentários, as dúvidas que as pessoas deixarem na sua página, e quanto mais fotos você postar que mostrem o que você faz, melhor será a avaliação do seu negócio e consequentemente melhor será o seu posicionamento no Google. Então não perca tempo, cadastre a sua empresa e aproveite as oportunidades que essa plataforma oferece para o seu negócio. Fica a dica, beijo!